Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Super Cássio Linha é baile de verdade Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor FábileX 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 Super Cassolinha é baile de verdade.